Atenção senhoras e senhores, mão para cima, mão para cima, ainda não está malhando, ainda não está malhando, ainda não está malhando, atenção, seis minutos para ele, faça barulho, faça barulho, faça barulho, Atenção senhoras e senhores, mão para cima, ainda não está mal, ainda não está mal, ainda não está mal, ainda não está mal, Atenção senhoras e senhores, mão para cima, ainda não está mal, 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 Tchau. 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 Tchau.